Tropas para nada, agora já tenho tanta tropa, Jesus, já tenho medo de comer o susto, porque também me vou dar forte, caralho, tipo, eu só tenho quase tropas de ataque, com um ataque eu chego abaixo tudo, eu me vou arrebentar. Ei, wake up. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui para o Petty, aponte. Olha, o Gabriel é também performa mesmo, é o, é o ta... Microphone muted, estás a olhar para mim? Não, é também tão boa mesmo, é aquele que está mesmo ao lado de ti, o Gabriel. O ABCD também, não sei, é de algo aí, não sei. Olha, este Maya aqui parece-me ser fácil. Olha, peraí, acho que andei. Eu vou ler Trips e Traffin, cara.